E aí galera, passando pra avisar vocês, ó, que esses 4 itens aqui, pessoal, né, essa coroa aqui preta, gente, e essas 3 auras, né, que são 4 limiteds grátis agora, gente, aqui no Elf Up, tá? Vai tá entrando aqui, gente, ó, e aqui, gente, vocês precisam aqui tá fazendo tickets, tá? Então, ó, cada uma dessas auras aqui, gente, tem 10 mil de cópias, tá? E aqui, gente, a coroa tem 100 cópias só, vocês precisam aqui de tickets, pra tá comprando as auras vocês precisam de 500 tickets, E pra tá comprando a coroa vocês precisam de 5 mil tickets, ok? Então, como que funciona, ó, aqui, né, já fala, gente, como que fala, ó, é rodando a roleta, gente, vocês vão tá ganhando aí tickets, tá? É, fazendo o Rebirth, ganha também aqui tickets, e ficando, gente, 30 minutos no game, vocês ficam, né, aí ganhando também tickets, tá bom, gente? Então, ó, vai montando o Tycoon, o Rebirth vocês fazem aqui, gente, com dinheirinho, tá? Quando tiver aqui 100%, vai vir aqui, gente, e vai fazer um Rebirth, então vai montando todo o Tycoon aí, e tudo bom, tá? E aí, pessoal, é, na hora que faz o Rebirth, zera tudo e começa tudo de novo, tá? E aí, a Spin, gente, é aqui, se você estiver no grupo, né, vai tá rodando aqui a roleta, tá bom? E aí, vai tá podendo, né, ganhar aqui alguma coisa como tickets também, certo? E ficando por 30 minutos aqui, também ganha tickets. Aí, pessoal, então, ó, juntando aqui, né, a quantidade de tickets necessária, vai tá vindo aqui, gente, e vai tá comprando o item totalmente grátis, tá? Então é basicamente assim que funciona esse item. Esse capuz do Leader Ninja, tá, pessoal, tem 500 de estoque, e está acontecendo aqui, ó, minha loja de avatar, gente. Vocês têm que tá comprando aí por 500 moedas, tá? E moedas do jogo, tá bom? Aí, galera, é basicamente assim, é lá o negócio das barraquinhas lá, que eu já falei várias vezes pra vocês, né, tipo um please donate, mas vendendo aqui itens, tá bom? Aí, galera, temos aqui também esse óculos aqui, tá? Óculos de sol, de tesoura, pessoal. Tem 37 mil de estoque, e está acontecendo aqui no OB, but you are na bike. Entrem, galera, aqui, ó, em servidor privado, tá? Porque é grátis, né? E aí, gente, tá atualizado, senão, dependendo do servidor que você vai entrar, a gente não tá atualizado. Então aí, faz aí um servidorzinho privado pra vocês e entrem. Como que funciona, galera? Pode tá fechando aqui, ó. Aí, galera, você vai tá aqui clicando aqui, ó, free o GC event, clica aqui. Eita, que acho que eu fui teleportado aqui já, tipo, de uma vez. Pera. Aí, gente, aqui, ó. Vai tá vindo aqui, pessoal, e vem aqui, ó, free o GC event, clica aqui e coloca pra estar sendo teleportado pra cá, tá? Feito isso, gente, basicamente... Nossa, que tá carregando ainda aqui, pessoal. Então, basicamente, vocês vão tá aqui na bicicletinha, tá? Vai pegando aqui, ó, os checkpoints, e tem que tá chegando, galera, aqui ao final do OB, tá? Então, assim, tem que tá passando todo o OB na bicicleta, tá bom, gente? Não vai indo aí, ó, até acabar o OB. Quando chegar o final do OB, a gente vai tá comprando o item totalmente grátis. Mas lembre-se, né, que tá entrando aí, pessoal, em servidor privado, porque senão não vai tá atualizado, tá? E aí, já era, tá, gente? Assim, vou falar que, assim, não é fácil, tá? Mas também não é impossível, tá, pessoal? Pra mim tá um pouco complicado, porque minha internet tá caindo o tempo todo. Então, F pra mim, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, ajudado vocês. Boa sorte a todos e até a próxima.